Dentro do plano espiritual, é óbvio, é uma pergunta que acaba sendo até um pouco lógica, mas algumas pessoas ainda têm esse certo preconceito, não sei. Como é que se trata o homossexualismo, a homoafetividade, a homossexualidade na verdade, que o ismo é de doença, a homossexualidade e a homoafetividade no plano espiritual? Da mesma maneira que se tem aqui, é toda a forma de amor? Depende da cidade, depende de onde se estiver. Existem cidades que isso é abominado, mesmo no plano espiritual? Porque eu imaginava que lá fosse mais evoluído, então... Não é, gente, é a mesma coisa, para com essa ideia. O negócio que eu imagino era, por exemplo, se um cara fosse apaixonado por uma mulher, casado com ela e ela morreu. Ela foi para o plano espiritual lá, e ela está esperando ele lá. Acontece, acontece, acontece bastante. Só que aqui o cara casou de novo, já está com outra. Já está com outra, aí na hora que ele chega lá... Dá briga. Fala aí, meu, e agora você vai ficar comigo ou vai ficar com ela? Dá briga, dá briga, dá briga. Qual que é a pegada? Tá, ainda bem que o padre fala, né? Até que a morte nos separem, né? E você já percebeu que ele fala, né? Você aceita ela como sua legítima esposa, você aceita ele como seu legítimo esposo. Se tem o legítimo, tem que ter o não legítimo, né? Mas vamos lá. O espaço, quando vai para lá, a gente ganha uma consciência diferente. E da mesma forma que normalmente nós encarnamos com a bênção do esquecimento, a gente desencarna muitas vezes também com a bênção do esquecimento. A gente vai para o outro plano e são casos especiais da gente lembrar do que aconteceu aqui no planeta Terra. E lá a gente vai reaprender como se estivéssemos nascendo, um bebezinho nascendo e vamos reaprender. Só que lá a gente não tem uma mãe, né? Que vai nos criar. Mas é como se a gente estivesse tendo que reaprender a cuidar do nosso corpo espiritual, cuidar da nossa... Que ele nunca morre, né? Então, o retorno a ele é um reaprendizado. E muitas vezes tem o esquecimento da vida, dos momentos da vida. Fica só uma essência de quem você se transformou, da sua transformação para lá. Completando essa questão, gente, o mundo espiritual é idêntico ao plano terrestre. A não ser que você vá muito, muito lá no etéreo. Que você se ligue a vibrações muito altas. Aí as coisas começam a mudar. E as necessidades começam a mudar. Mas nos planos mais aqui próximos da Terra, gente, é igual. Para o cidadão comum, é igual. A gente não vai ver diferença. Aqui tem os jogos. Lá tem os jogos. Tem as brincadeiras. E normalmente lá é mais avançado que aqui. Então a gente pensa, nossa, quando eu for para o mundo espiritual, eu não vou ter celular. Mentira! O celular começou lá. A internet começa lá. É um desenvolvimento de lá. E algum gênio capta essa questão e traz para o planeta Terra. Então lá tem celulares mais avançados do que os nossos aqui. É, o Chico Xavier já falava dessa tecnologia que existia no mundo espiritual. Ele citava até as TVs de tela plana que a gente tem hoje, né? As telas finas. E depois elas acabaram chegando aqui, né? A gente vai continuar assim. A gente vai continuar assim. Mas voltando sobre a homossexualidade, a homoafetividade no mundo espiritual. Então como é que funciona? Existem cidades que isso é comum e outras que é recriminado? É muito comum a pessoa que não se aceita de qualquer forma, tá? Não só nesse ponto, ok? Mas em vários pontos. A pessoa que não, que ela se condena, ela vai para um lugar para condená-la. Tá? A pessoa que se aceita bem, ela vai para um lugar onde vão aceitar ela bem. Uma pessoa que veio para a terra, às vezes, e isso existe, né? O transgênero. A pessoa que vem com o espírito masculino no corpo feminino. Ou a pessoa que vem com o corpo feminino. E com o espírito masculino, às vezes acontece muito do nosso espírito ser feminino no corpo masculino. Isso não quer dizer que vai desenvolver a preferência sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas a questão, a grande questão é... Você se condena? Você se acha um lixo? Você se acha um cara que vai merecer sofrer? Você vai para um espaço sofredor. Se você não acredita nisso, você vai para um lugar mais legal, mais divertido, que tem a ver com você. Então, de forma nenhuma, o plano espiritual é diferente do nosso. Tá? Ah, mas eles são mais evoluídos. Depende para onde você vai. Tem lugar no mundo espiritual, gente, que é uns buracos. É uns buracos horríveis. Que não tem nada de evoluído, não. É um monte de gente só gritando. É uns lugares horrorosos. Então, por que o mundo espiritual é um lugar mais evoluído? É verdade, falou tudo agora. Não, tem espírito que falece. Tem espírito, a gente acha que o espírito é eterno. O espírito normalmente é eterno, tá? Mas tem espírito que vira o void. Que vira umas coisinhas assim, umas bolas de energia assim, que são absorvidos por uma outra consciência e param de desistir. De tão baixo que ficou o clima deles. Então, o mundo espiritual não é mais evoluído do que o nosso. É igual a evolução nossa. Por isso que é legal a gente pensar na nossa. Como a gente está. E não como me preocupando quando eu for morrer. Porque tem tanto lugar, tem tanta cidade maravilhosa. E tem tanta cidade porcaria. E lá mesmo, gente, a gente chegou num lugar. Lá a gente ainda tem a condição de transmutar isso e ir pra outra cidade, tá?